Fala galera, B aqui de volta com o Carasimbo no vídeo, estou retornando aqui para mais um vídeo sobre o GC Universe Apesar desse site aqui ser um site um pouco diferente do que vocês costumam ver, tá? Bom, muita, muita gente, confesso que até mais do que eu imaginava de pessoas vieram me perguntar principalmente Alguns pelo Twitter, outros pelo Facebook, como que faz para participar do torneio aqui Visto que apesar de nós brasileiros não podermos, por mais que ganhe o torneio, por mais que fique em primeiro ou segundo Você não vai ganhar os prêmios físicos, porém os prêmios dentro do jogo a gente ainda assim vai poder ganhar Então tem uma galera aqui que vai participar, fora que eu acho que vai ser legal, vai ser, seria interessante, entendeu? Não acho ruim não, de qualquer forma, ganhando ou perdendo, eu acho que seria interessante sim participar, interessante sim jogar E eu vou mostrar aqui para vocês como que você vai inscrever seu time aqui, tá? Tem esse site aqui, eu vou deixar o link da descrição, esse aqui é o do, aqui, nesse site aqui você vai escolher o time do Batman E nesse site aqui você vai escolher, ô, sobe aí filha da puta, aê Você vai escolher o time do Superman, eu vou deixar ambos os links na descrição desse vídeo aqui E aí vocês acessam, tá? Como que vai funcionar? Eu já expliquei, mas eu vou fazer um breve resumo aqui Você vai montar seu, você tem que ter um capitão E somando esse capitão mais três jogadores, vão ter quatro jogadores no total Vai enfrentar um time de quatro contra outro time de quatro Eliminatória, ou seja, ganhou, passa para o próximo, perdeu, tá fora, tá? Você vai ficar assim, até você ser o último aqui do torneio Superman E a mesma coisa até você ser o último do torneio Batman Ou seja, o vencedor do torneio Superman enfrenta o vencedor do torneio Batman Sendo assim, dentre esses dois vai descobrir, né, obviamente o cara que ganhar, o cara que perder O primeiro e o segundo colocado, tá? Que vão ganhar aí as devidas premiações, tá? Até esse momento eu tô gravando esse vídeo Quarta-feira, 16 de março aí, quase 22 e 40 aproximadamente Vocês podem ver que aqui, ó No torneio Superman só tá com 48 times Enquanto no torneio Batman tá com 69 Vamos atualizar pra ver se aumenta aqui Você vai permanecer igual Porque já era de se esperar, na verdade, que tivesse mais pessoas aqui no Batman, né? No torneio do Batman Veja só Esse aqui são 69 times Ou seja, multiplica 69 por 4 Que você vai ter o total de jogadores aqui Já vi aqui alguns times de brasileiros, tá? Aqui BatBR BatmanBR aqui, tá? Tem alguma... Você não consegue ver Pelo menos eu não consegui Na hora que eu cliquei Eu não consegui ver o nome dos integrantes Você só consegue ver o time-time Tá ligado aí, ó Pelo menos não apareceu Deixa eu ver se clicando aqui aparece Ou o que que aparece, né? Ah, não Só aparece o nome do... Do time E o nome do... Do... Do capitão do time Não aparece o... O resto Bom Independente disso, né? Deixa eu fechar aqui Que senão isso aqui vai me atrapalhar Bom, o que que interessa? É como registrar Esse aqui é o site, cara E não tem segredo Você já tem o seu time Você vai clicar aqui no Go to registration Seja Batman ou Superman Tanto faz A mesma coisa Ah... Automaticamente aí, ó O que que você vai precisar fazer aqui? Ah... Free Online Instrument Ou seja Você vai criar uma conta Ou se logar Se você não tiver conta Você tem que criar Se tiver Você loga Eu não tenho Então eu vou clicar aqui em criar Eu não vou finalizar o processo de criação Porque eu ainda não decidi Ah... A galera do meu time E tudo mais Várias fitas, tá ligado? Então eu não vou concluir a criação da minha conta Aqui é o horário Seria interessante Ah... Colocar o seu horário de acordo, né? Eu como moro em São Paulo Automaticamente Colocaria o horário de Brasília Visto que é o horário Pra quem não sabe Que a gente usa aqui em São Paulo Enfim Ah... Nome, e-mail, senha Confirmar senha A partir disso Você vai criar a sua conta Criou a sua conta Ele vai pedir Pra você inserir o nome dos jogadores Dentro do jogo Você vai inserir o nome dos outros jogadores Do teu time Fechou, meu parceiro Automaticamente De forma aleatória Eles vão te jogar aqui Ah... Aqui nas... Caralho Como é que chama isso aqui? Na grade do torneio, tá? E já era Automaticamente Você não... Aliás, você não escolhe Quem você vai enfrentar E tudo mais E acabou, Joe Começou Já era Não tem erro Não tem segredo Qualquer dúvida Deixa nos comentários Ou vem aí Perguntar nas redes sociais Papo sempre Tamo junto É isso aí Tava Zana Valeu Falou Não esqueçam de se inscrever Em ambos os meus canais Like, favorito Compartilhar o papo Sempre Tô fazendo até mais... Ah, pra quem tem dúvidas Sobre as premiações E tudo mais Eu já tenho vídeo falando Sobre isso aí, cara Só dá um conferir no canal Falou Fui